Olá pessoal, eu sou Graziele Geronde e a partir de hoje eu trago as informações do É o Bicho. E para começarmos, nós vamos falar sobre o Conselho de Proteção e Defesa Animal. Ele tem o objetivo de ajudar a desenvolver políticas públicas. E é sobre isso que eu converso com a presidente do Conselho, Ingrid Mens. Ingrid, para explicar melhor para a população o que é o Conselho, para que serve? Na verdade o Conselho levanta os problemas da cidade. Então as pessoas têm que participar do Conselho para trazer os problemas dos bairros, para a gente tentar resolver ou pelo menos apresentar para as secretarias correspondentes aos problemas, para a gente tentar resolver. Agora, Ingrid, já foi realizada a primeira reunião deste ano. Eu queria que você comentasse com a gente, falasse sobre as prioridades para 2018. Tem várias prioridades. Acumuladores, isso continua, porque isso é uma doença. As pessoas que têm muitos animais e não conseguem doá-los, isso é um problema grave porque eles não estão mais fazendo bem. Os animais, geralmente gatos, têm problemas de rinotraqueite graves, os filhotes morrem direto, então eles precisam, não só a pessoa precisa de ajuda, os animais precisam de ajuda. Nós temos que continuar localizando e não é tirando os animais deles, é tratando com psicólogos, com a ajuda da assistência social. A segunda coisa é vaquejada, que a gente discutiu ano passado e que nós queremos voltar à tona esse ano. É proibido ter vaquejada aqui em Campinas. Nós temos que encontrar uma maneira de evitar, porque ela é feita ilegalmente, irregularmente. Outro ponto que deve ser a prioridade no trabalho do Conselho Municipal neste ano é o que se refere aos maus tratos de animais. Apenas no ano de 2017, foram atendidos 1.200 casos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. As pessoas que maltratam, elas têm que ser punidas. Então, por isso também existe o Departamento de Bem-Estar Animal e existe o Estatuto que já foi assinado pelo prefeito, o Estatuto de Bem-Estar Animal. Inclusive, o nosso conselho tem um subgrupo que está resumindo esse estatuto para a gente poder divulgar para a população, para que eles saibam exatamente o que é maus tratos. A boa notícia é que o programa de castração vai continuar neste ano. De 2015 a 2017, foram feitos 15 mil procedimentos. Para 2018, o objetivo é castrar 10 mil animais de acordo com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Ele é importante para proteger a vida dos animais e dos próprios humanos, já que permite que o número de acidentes envolvendo cachorros e gatos, por exemplo, diminua. Tem que castrar. É uma cirurgia tão simples. Em dois dias o animal está novo. É só precisa desse cuidado durante três, quatro dias com antibióticos e pronto. E o animal não vai mais na cria, nem vai entrar no cio, não vai ter câncer de mama, não vai ter piometra, que é infecção no útero, não vai ter prostatite, não vai ter câncer de próstata, não vai ter doenças venérias, que são extremamente comuns, que é o tumor de sticker que fica nos genitais de macho e fêmea. Tudo isso é evitado. Vale a pena conhecer o trabalho do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Na próxima semana nós voltamos com mais É o Bicho. Até lá!